Veículos, veículos, rodas e motores Eles podem buzinar e podem te levar onde você quiser Veículos, veículos, acendem os faróis à noite É só você chamar, eles aparecerão que irão te ajudar Veículos de serviço Os carrinhos e o cachorrinho estão jogando bola Oh, minha nossa! O carrinho tem uma pirueta O carrinho vermelho pegou a bola O que é isso? Vejam, tem uma garrafa na água Não é só uma garrafa Tem um mapa dentro Vamos tirar a rolha e pegar o mapa Olhem! Há uma cruz vermelha perto da árvore Deve haver uma surpresa escondida ali Vamos procurá-la Lá está a árvore Há uma caixa verde em cima dela Como vamos pegá-la? O cachorrinho não consegue pular alto o bastante Nem o carrinho amarelo Sem chance Ah, é a garagem dos veículos de serviço A escavadeira, o caminhão guindaste e o caminhão pantográfico estão saindo para ajudar Eles estão indo fazer o trabalho O caminhão pantográfico está indo em direção à árvore O cachorrinho pulou na plataforma vermelha Ele está subindo cada vez mais alto Eba! Agora podemos abrir a caixa verde Estou curioso O que será que tem dentro dela? Ah, é outro mapa O que significam os triângulos azuis? Já sei! Esses triângulos devem ser as pilhas de peças velhas no ferro velho Vocês estão vendo o cubo verde, carrinhos? Essa é a próxima pista Mas o carrinho não consegue descer o cubo Caminhão guindaste, poderia lhe dar uma ajudinha, por favor? O caminhão guindaste está esticando o braço Ele está pegando o cubo e descendo-o E cadê o mapa com a próxima pista? Aí está ele! Há uma cruz ao lado do retângulo laranja Vamos achá-la Há um buraco retangular E uma cruz ao lado dele Temos que cavar aqui O carrinho está tentando Mas não está conseguindo Escavadeira! Você poderia dar uma mãozinha para ele, por favor? Temos que cavar aqui A escavadeira consegue cavar muito rápido Ela tem uma concha muito grande Veja quanta terra cabe nela O que tem aí? A surpresa? É um baú do tesouro E no baú Há adesivos de cores diferentes para os carrinhos Os carrinhos parecem com carros de corrida agora Os carrinhos parecem com carros de corrida agora Alguém mais provavelmente precisará da ajuda deles amanhã Veículos de serviço Veículos de serviço Legenda Adriana Zanotto